Fala aí galera, dando uma atualizada aí no como é que a virago está, o que foi feito até agora. Eu já troquei o óleo e o filtro de óleo, fiz o reparo da manete na embreagem, tirei um vazamento que tinha aqui na tampa de válvulas do cilindro traseiro, por enquanto não estou vendo nenhum óleo saindo de lá. O arranque, eu já tentei tirar ele do lugar, eu não gravei ainda para vocês, mas eu tentei tirar ele do lugar, o problema é que do jeito que o fio está, eu não consigo puxar ele para trás, ele não sai e está preso esse parafuso aqui. Ele já espanou, já fiz uma fenda com a micro-retífica e ele não sai do lugar. E a outra coisa que eu fiz foi colocar essa mangueira de combustível aqui. Eu usei muito essa mangueira de combustível na DR, eu nunca tive problema nenhum, só que na DR a mangueira de combustível fica aqui assim, ela fica longe do cilindro, longe de fontes de calor. Aqui na Virago ela fica no lugar mais quente possível, que é entre um cilindro e outro. Ela está direitinha, não vi nenhum problema, mas eu não estou muito confiante não. Eu eventualmente revisito algumas coisas que eu tenha feito para ver se ficou um bom serviço ou o que pode ser feito. Então provavelmente eu vou estar comprando aí umas mangueiras de combustível daquelas mais tradicionais, revestidas com tecido, porque essa é uma área de extremo calor aqui na moto. Inclusive ela está até encostando um pouco nesse parafuso que segura o coletor aqui. Então assim, é para ter a coisa mais segura possível. Está funcionando, é uma mangueira própria para isso, é uma mangueira de combustível mesmo, não é adaptada, ela resiste a álcool tranquilamente, mas talvez ela não aguente tanta temperatura assim. Ela é resistente à temperatura, ok, é, mas ela está numa área extrema aqui. Eu acho que eu vou acabar trocando por uma daquelas mangueiras tradicionais revestidas com tecido. Aí agora, né, o que eu vou fazer amanhã é correr atrás desses parafusos que prendem o protetor de corrente, trocar por Allen também, já que eu precisei tirar do lugar. Tirei aqui o apoio do garupa, né, são dois parafusos, é esse parafuso aqui e esse parafuso aqui. Na verdade aqui é só uma porca. Inclusive ela está por aqui, em algum lugar, está aqui. Ela aqui, ó, é uma porca, blocante, inclusive, assim, ela não sai sozinha, sem... Ela não vai cair com a vibração, por exemplo, ela é blocante aqui, está vendo aqui. Aí tem essa arruela aqui, né, e o apoio da garupa que está ali na frente, junto com o protetor da corrente e a tampa do pinhão, né. Eu tirei porque a moto está sem a saboneteira aqui, né, e eu vim descobrir se eu tinha ou não tinha o parafuso de fixação da saboneteira. E está aqui o parafuso de fixação com um pedaço da saboneteira antiga, nesse pedaço de plástico aqui da saboneteira antiga. Então, beleza, eu posso utilizar esse parafuso aí para fazer a fixação da proteção aqui da balança. E me disseram que a da V-Blade é compatível. Bom, eu acreditei e comprei. Até porque a da V-Blade é R$20,00 e a da Viraga é R$250,00. Então, vamos tentar colocar ela aqui quando chegar, ver se prende bem, né. E o que mais eu vou fazer agora? Ah, sim, o que eu vou fazer agora, nesse vídeo de hoje mais especificamente, é tirar esse apoio aqui da frente, né. Só que quando eu tirar o apoio aqui da frente, vocês vão ver que a pedaleira vai cair, né, porque ele está sendo usado como arruela, né, na fixação ali. Então, eu vou botar a câmera no tripé e vou começar a remover esse pedal avançado aqui. Eu testei, gente, assim, eu juro que eu testei, mas não faz sentido. Numa moto que nem é Virago, que já é pequena, assim, a pedaleira já é bem para frente, mesmo eu tendo, sei lá, 1,77m, eu não me sinto encolhido nela. Isso aqui é um exagero, assim, a não ser que seja uma pessoa muito alta, de 1,80m, aí tudo bem, para pegar uma estrada até é interessante. Mas eu não vejo vantagem, não. Inclusive, já tentei passar a marcha aqui várias vezes. É hilário, foi hilário. Então, bora remover isso aqui da moto. E como protetor, em caso de queda, também não tem muita serventia, porque ele é praticamente da mesma largura que a pedaleira. E se for para bater em cima, vai bater o guidão, e se for para bater embaixo, vai bater a pedaleira. Dificilmente isso impediria alguma outra coisa de encostar no chão, aí. Pelo contrário, às vezes funciona como uma alavanca e pode fazer a moto girar num eixo que ela não deveria girar, né? Porque a moto é feita para deslizar no chão, em caso de queda. Então, bora tirar esse apoio de pés aí. Então, galera, bora para a remoção aí. Eu já mexi nisso aqui esses dias, então não deve estar muito apertado. São dois parafusos 14mm que prendem. É, não está muito apertado. Eu apertei com uma chave um pouco maior do que essa, mas está bem frouxinho já. Aqui eu já tirei o primeiro, agora bora tirar aqui o segundo. Beleza, está solto os dois. Aí agora o que eu vou ter que fazer, eu vou soltar aqui atrás o pedal que já estava solto, só para ele não ficar na frente. E vou terminar de soltar esses dois parafusos aqui. Mas antes, aproveitando que já está preso, eu vou soltar esse cara aqui para poder ter um pouco de firmeza para soltar esse cara aqui do lugar. Então, galera, eu vou soltar aqui o Allen. Vamos ver se eu consigo tirar ele com a parafusadeira. A posição não é das melhores, mas soltou fácil. Aí eu vou agora soltar os dois 14mm aqui de baixo. Soltando esses dois, essas duas porcas, vocês viram que essa parte aqui soltou toda desde que você solte o Allen que junta ele aqui com o outro lado. E aí qual que é o problema? Eu não quero o apoio de pés, mas eu quero a minha pedaleira, certo? E a pedaleira está solta. Então o que eu vou ter que fazer? Agora eu vou ter que ir numa loja de parafusos, eu vou ter que arranjar uma arruela desse tamanho aqui. Inclusive ela tem uma marquinha aqui da arruela original, né? Que apertava ela, eu vou ter que arrumar dois desses para cada lado, né? Para poder manter a pedaleira presa no lugar. Então essa aqui vai ser a minha compra de amanhã. Eu vou levar essa pedaleira, né? Eu vou levar essa pedaleira numa loja de parafusos e pegar uma arruela que caiba bacana aqui, duas arruelas de nox, para poder prender ali. Enquanto isso isso aqui fica fora do lugar, né? E agora vamos fazer o mesmo procedimento do outro lado. Então galera, agora vamos fazer o mesmo procedimento desse lado aqui, só que desse lado eu não mexi. Como eu não mexi nesse lado, então provavelmente os parafusos estão bem mais presos, eu vou usar essa chave aqui. A égua aqui encaixou meio na cota aqui. Esse de baixo aqui estava bem preso, o de cima estava preso, mas não tanto. O de baixo estava bem preso. Se não fosse a ele, eu acho que eu não ia tirar não. Com o soquete você também consegue. Só que sempre lembrar que o soquete você usa sempre com um cabo de força. Não usar uma catraca para soltar. Catraca não é feita para desapertar, para destorquear. A catraca é feita somente para você soltar depois que já está solto. E agora vamos tirar esse Allen aqui. Ele não está com uma cara muito bonita não, de que quer sair do lugar não. Eu sempre odeio quando faz esse barulho. Eu sempre odeio quando faz esse barulho. E agora eu vou tirar os dois de baixo. E agora eu vou tirar os dois de baixo. Beleza. Está aí o apoio de pés removido. A gente está aqui agora na mesma situação que do outro lado. Eu tenho a borracha sem uma arruela para poder dar o aperto aqui. E eu não tenho aqui em casa nenhuma arruela dessa medida. E eu vou ver se eu arrumo uma arruela bem grossinha para botar isso. Eu achar uma arruela de dois milímetros eu vou usar. Porque tem que ficar bem preso isso aqui. Não pode ficar frouxo. Aí aproveitando aqui. Tirá-la do lugar e ver como é que está. A borracha aqui desse lado de cá está arrebentada. Mas isso aqui não vai... Provavelmente arrebentou justamente porque o apoio de pés não é redondo. Mas isso aqui não vai ter problema nenhum. O importante é... Se tivesse muito ruim... Não está tão ruim assim. Eu vou manter esse aqui no lugar. Mas o certo seria comprar uma borracha dessa nova para evitar a vibração na pedaleira. Se eu começar a sentir vibração nessa pedaleira desse lado eu já sei que o culpado é isso aqui. E aí se for o caso eu troco. Mas por enquanto vai ficar esse mesmo. E aí eu vou comprar duas arruelas. Um para cá também. Na verdade desse lado aqui. Para poder dar os apertos. E manter a pedaleira no lugar. Por enquanto. Essas duas pedaleiras vão ficar soltas na moto. E aí amanhã comprando essas arruelas eu vou fazer... Vou prender as pedaleiras novamente. E aí o apoio de pés está aqui no chão desmontado. Provavelmente eu não vou usar ele. E aí eu vou ver se eu vendo o que eu faço com isso aqui. Beleza galera? Por enquanto o vídeo é isso aí. Eu devo gravar a colocação das arruelas junto. Então esse vídeo só deve sair já com as arruelas. Um corte aqui daqui a pouco vai vir o resto do vídeo. Então galera, finalizando aí o vídeo anterior, né? Está aqui o resultado final. Sem o apoio de pés, né? O protetor. Eu arrumei duas... Duas não, né? Na verdade eu botei duas arruelas por... Por apoio, né? Para poder prender o estribo no lugar, né? Originalmente é uma arruela que eu acredito que seja mais grossa, né? Do que essas que eu estou usando. Tanto é que eu coloquei duas, porque com uma só a porca não estava indo até o final da rosca, né? Ela estava batendo no final da rosca, né? E não tinha mais como apertar. Aí agora eu já apertei. E apertei bem, né? Está muito bem preso isso aqui. Né? E com isso, encerro aí esse vídeo aí da remoção do apoio de pés. E a manta fica mais estreitinha, né? Que para mim, andando na cidade é mais interessante. E aí depois tem várias outras coisinhas que eu comprei. Trocar uns parafusos ali do protetor de corrente. Isso aí fica para um próximo vídeo. Beleza, galera? Encerrando aí o vídeo. Um abraço e até a próxima.